Música Salve seres humanos, aqui quem fala é o EduCoffee E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo pra vocês, mais um vídeo de escadona Eu tô aqui com o Inê e com o Havanha pra gente jogar mais escadona onde a gente vai ter poderes de mago, mano Pô todo mundo derrelar no baú aí, pegar os itens aí que vocês precisam usar Porque hoje a gente vai ser mago, mano Vai tá bruxão hoje, tá ligado? Olô, olô Olha o chapeuzinho que bonito, véi É, moleque, você tá cheio de varinha aqui, você curte varinha, rapaz? Ai, eu adoro, véi Ai, amiguinha Calma Ai, que saudade, mas beleza Ô, filho da mãe Beleza Como que atira esse poder? Olô, com o chapeuzão dele, mano Peraí Eita, priula Vamos começar Escondiu tudo Três Ui, vem vassourona Ah, velho Oi, Inê Qual foi? Beleza Nem sei quem fui, mano Ô, ô, ô Como usa a vassoura? Eu não tomo... Ah, eu não tomo dano pra sua merda, não, mano Eita, priula Eu vou começar Vou começar, vai Três Dois Um E valendo Alô Ué, essa armadura aqui é forte, velho É lógico, né, mano Nós é bruxa Nós é bruxa É bem feio dizer isso Que nós é bruxa Eu não sou bruxa, não Ó, o Havanha não é bruxo, o Havanha é bruxão O Havanha é funkeiro Ele é, ele é bruxão Eu não sei voar, mano Você não sabia que o Havanha é funkeiro? Nós eu sabia Eu não sabia que eu não sei voar Não, nós é, mano Nós é, o Havanha é um funkeiro que namora, tá ligado? Normalmente... Ah, não, não Desrespeito, desrespeito Normalmente os funkeiros, eles pegam todas as minas, tá ligado? É moleque piranha, velho É moleque piranha, o Havanha vai lá e namora É... É, mas eu sou funkeiro Eu só tô morrendo esse parkour, tá? Ai, é o parkour aqui, gente Não, é que parkour a gente quer falar da sua namorada É, o cara fala que... É escadona é casa de família O cara fala que tá sarrado no ar aí Só que tá com volumissado Como assim, Havanha? Que piranhão que é esse? Ah, eu sou um cachorro comportado Um cachorro comportado? Ih, não tem essa não, mano Dog que é dog é só sem coleira Não é assim não, velho Isso é um dogzão Amiga, solteira, só sem... Ô, eu canto errado Ai, filho da mãe O que é isso? Tô lançando uns peixes em você Para, Inê Sério, é o mesmo, mano Já toma Vou pedir por favor aí, ó Já foi Pô, louco Nossa, já toma, né? Nossa, tem como botar fogo Fogo Taca Fogo no Havanha, taca Veja uma bala na prata Ele mesmo morreu sozinho Só tô morrendo Relaxa, molecote Nossa, consegui aqui, mano Um negócio muito bom Ai, isso aqui dá logo uns trovoszão, mano Ô, Havanha Eu Tá em choque? Eu não Ah, então pera aí Vai ficar Pera aí, relaxa que você vai ficar daqui a pouquinho Você acha que eu tô em choque de vocês, parça? Ai Fogou Ah, mano Deu um raião aqui Tá caindo uns bagulho em mão, nada a ver aqui Tá em choque, Havanha Eu não, parça Vocês são tudo vesga, hein? Tudo vesga, hein? Pior Pior, né, velho? Sabe por quê? Porque nós usamos Juliette, parça É, nós é do funk, mano Só você que tá aí Eu comprei a Juliette Você usa Juliette? Eu, de vez em quando, eu uso De vez em quando, mano De vez em quando Tem que usar todo dia Nós tá gravando com ele Tem que usar todo dia Tá gravando com Juliette aqui, parça Ah, mano Não deixa passar Qual é o funk que o Havanha mais escuta? Mais escuta? Escuto várias Vários funk eu escuto Aqueles funk evangélico? Existe funk evangélico? Existe, mano Existe Eu nunca escutei, não Todo mundo escuta funk, ó E aí, Havanha, é firmeza? Ai, filho da mãe Já toma Oi, Nila E aí, qual foi? Não chega lá, não chega Nem tenta, velho Ó, peraí, por que tá tocando uma música Mona Davi aqui? Mano, por que que ele quer ser converto do funk pra outra música? Não, mas não tem essa É porque você não merece esse mundo, entendeu? Namarconia 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 é o quê? Namarconia Baile de favela Não, mudou a música agora Namarconia e se toma chablau É fuga É fuga Ah, tá, desculpa, gente Ah, tá vendo? É punk era o poser Olha lá, olha lá É poser, não é poser, é poser Namorada, a namorada acabou com o cara, velho Acabou com a cultura dele Ela me tirou desse mundo Você viu o que acontece, velho Tô chegando Que aí? Hum, que deixa Ela já tá lá em cima, na escadona É então Relaxa, mano, relaxa As coisas acontecem da maneira que tem que acontecer Ai, filho da mãe, tô bugado Sai É fuga Oh, porcaria Porcaria Pega fogo Pega fogo Oi, Ravanha Oi Hoje eu não Ah, no pé Você não falou pro Ney, né? Falei o que? Eu chavei o Ravanha pra morar com nós Ele não quis, né Fez pouco caso, mano Mentiroso Nossa Tudo isso é o... Nossa, esse é o poder da... Dela? Fez pouco caso Dela quem? Dela? A famosa? Que famosa? A namorada Aí, Ravanha Tá dando... Aí, Ravanha Tu vai deixar rolar assim da Bia A Bia Vamos marcar o encontro, Ney Ei você, Ney Ei você Não, a Bia... A Bia não merece... A Bia vai ficar com ciúmes, velho Toma, toma A Bia não merece isso A Bia não merece isso Não merece o quê? É isso aí, ó Eu limpando meu inventário, o cara vai e mata Lógico, eu tô aqui pra matar, moleque Tá pensando que eu tô aqui pra brincar? Brincadeira aqui, ó Só na... só na Marconi Então ensina eu como que eu vou com esse treco aqui Como que é? Essa vassoura aqui Joga no chão e vai Só vai Ela voa? Ela voa Ou se voa... Eita priola, em que? Vem aqui Ela não voa não, ó Voa sim, só você montar nessa Isso aqui dá pração de que isso aqui? Sei lá Ah, ele tá voando não, Ravanha Ué, voa sim Não dá pra controlar ela Tô pro chão mesmo aí, Fiol Não dá pra controlar É difícil é controlar, você tem que manjar, velho Eita priola Vamos aí pra pegar ela agora de volta É, se você tiver no void, você não pega mais, você acabou Ah, para Peraí Você perdeu a tua? Ah, quebrou a minha vassoura Ô, Ravanha Não se respeita não, velho Perdeu a mesma vassoura Perdeu a mesma vassoura Não tá pro chão Deixa eu voar, gente Oh, cara Passando pela minha escadona mal tranquilo É fuga Olha, eu ia meter na fuga Olha, que isso Ah, aprendi Aprendi Aprendeu? Aprendi Ah, agora que eu perdi a minha Agora eu também perdi a minha, só você tem Aprendi, aprendi Como é que é merda, hein? Que que é isso? Tem um iPhone tocando aí, ó Tem o quê? Um iPhone tocando, eu tô escutando Não tem não Eu falei que eu tava tocando, que eu tava escutando musiquinha É o meu, de sorte Ah, tá vendo? É o pai de Inês chamando Olha lá, tá... Oxe, tá fazendo negócio com meu pai? Tô Olha lá Depois é... Só nos negócios Vou sequestrar nesse, não sabia não? Você vai sequestrar ele? Vou Vou trazer ele pra um vindo Aham Aí você... Ah, é verdade Eu já vou indo em encontro Ô, Ravel, eu te chamei Você nem quis ir, ô Chamou o quê? Chamou eu pra morar aqui, você nem quis ir É pior, Ravel Vai negar agora? Vai negar? Fez poucas, fez poucas Vai negar agora, Ravel Que eu te chamei? Verdade, gente O Edu me chamou Só que... É É É o quê? O que aconteceu pra você não vir? Fala aí Eu voltei embora pra minha casa A gente chamei faz... A gente chamei faz anos já, ô... 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 Ravel, eu sei fazer um pouco caso da gente aí É assim que é, renegando a família, não tem problema não Não é assim não, Edu Renegando a família Não é assim que funciona, Edu Não cola Juliette com nós no baile, ainda quer ouvir nosso baile de favela, mano, olha o cara É, moleque É Ainda quer tirar de nave, mano Não, depois eu tive que recorrer ao pai de Ney, ó Ah, tá Mas o que que quer ver o pai de Ney? Pera aí, como assim? É que meu pai é a barra pesada, esse que é a dona Ney Quando tá falando do meu pai é que é algo muito ruim Não, o pai dele é o dono de todos os baile de favela, fi Ó lá Eita, preula Mano, o pai dele é negócio, velho, você não tá ligado, não Então, o pai dele é o bichão mesmo, o bruxão Não, o pai dele é o bruxo, você não tá ligado Ah Ah, ele é a base pra todos os bruxos, né Mano, eu tenho uma foto Surge tudo dele Eu tenho uma foto de Ney aqui com o pai dele Ah O Inê tá sentado no colo Você pegou do ato dele Já manda, né O Inê tá sentado no colo dele Não, não sou eu não, ele é meu irmão É sim É meu irmão É sim E quando eu sou branco É sincera O Inê tá sentado no colo dele Eu acho que não, mano, eu acho É sim É meu irmão Só na sentada violenta É meu irmão O Inê É meu irmão, mano, não achei as ideias Eu sou preto, como que eu virei branco e lá Oi Inê, não mente pra nós não, mano, é feio Eu tô falando sério Quer que eu mostre, pessoal, então? Você vai mostrar a foto do meu irmão nesse caso É, lógico Com o meu pai Não Eu vou só ser irmão Você vai mostrar só meu irmão? É Oxi, mas por que você vai mostrar só meu irmão? Porque seu pai é perigoso de me matar Sai da manha Mas que diabo é meu irmão Não é seu irmão, é você, Inê É meu irmão Inê, você tá sentado no colo do seu pai É meu irmão Só faltou ele cantar vai Nananenem 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 Pô, foto mó atual, véi Quando era da minha época, ele não era atual, não Era mó tudo feio as fotos Nós não tinha câmera, não, nós é maloqueiro Ah, vai cagar, olha, para de mentir Ah, mas é Ele tá sentado no colo do pai dele Com a carinha de feliz E o pai dele ensinou ele a dirigir Olha lá Dirigir? Dirigir? Aham, você acha que é ele ou não é ele? Eu acho que é É o Ramonha É o Ramonha É o Ramonha É o Ramonha, sou eu não, tá louco? É o Inê É o Ramonha Você tá sentado no colo do meu pai por que, mano? Sai fora, né? Hahahaha Essas ideias, mano É meu pai, viu? É teu pai, não Fique em paz Nossa, é o Creep voador aqui Só para constar, tu quase chegou no final Outro que tem mais... Puxa Tá guardando aqui no final, você tem mais duas escadonas na frente Eita, eu vou botar aqui Tem 300 escadonas, o cara tá me falando que tava chegando no final Eu do... Eu do... Cadê você? Nossa, eu suco tu mais para trás, véi É, será que tá por último, né? Ô, vamos dar esse palco na escadona nova, gente? Pelo amor de Deus Que isso? Só vai Simplesmente, a escadona crashou A gente ameaçou de falar o nome do pai dele Revelar a identidade do pai do Inê O que aconteceu? A escadona crashou, moleque Falei pra você, Ramonha Que o cara é poderoso, não tá acreditando? Sim, velho Ele crashou o computador de todo mundo, mano Você é louco É poderoso Então não tem problema não Vamos começar aqui 3, 2, 1, valendo Agora, ó A gente tá pertinho do final, velho Quem perder leva tudo agora Os caras... Ô, a gente vai fazer o mesmo negócio lá Que a gente faz o Portuga com o Ravanha Do desafio Como assim o desafio? Do pagar um desafiozinho isso Perder pra nós Ninguém não falou nada É... Tem que improvisar, né? Não é mesmo, o Portuga tá necessitando de vir pra cá, mano O Portuga tava no desafio aí Que ele tinha que... sei lá Que era o que ele tinha que fazer? Tinha que ganhar, mas o Ravanha... Não, mas ele tinha... o Portuga tinha uma coisa já pra fazer Ele tinha que... queimar... queimar os pelos dele É mesmo, né? Ele não fez... Oxi Ele não fez... É... E aí... O que é isso? Ô, Ravanha, para com isso, moleque E aí, Edu, ensinando a usar essa vassoura aqui É mesmo, né, mano? Mentira Nós já sabe, já, Ravanha É só você que tá de fora, mano É aqui, ó Você coloca a vassoura e vem... Tipo, você não vai pro lado pra cima? Pra cima, quer dizer... Tipo, apontando com o mouse, tá ligado? Não com... Não com o dedo, sacou? Peraí, vamo ver Com o mouse que você vai pra cima Ah, entendeu Vou chegar no final agora e vou ganhar Pra descer, você desce com o mouse aqui, tipo Tá ligado? Ah, peraí, peraí, peraí Só que é meio lenta, meio devagar Ela é lentona, velho Eita, preula Eu já virei pra voltar... E como que eu faço pra descer dela? É pra baixo agora, filho Ah, é pra baixo Aí... Ah, mete o shift Aí, olha Ferrou Eita, gente É mais difícil voar com ela Aqui, tá todo mundo voando E pra pegar ela? E pra pegar ela? Como é que eu faço? Tem que quebrar ela do chão, tem que quebrar Ah, entendeu Ai, porque a gente voou pra fora Ferrou Eu brincando com a vassoura, os caras... Indo no final? Relaxa, velho Nem sei, velho Relaxa, velho Ah, tá de sacanagem Ô, Jesus Cristo Ah, mano Mano, tem um negócio me dando veneno aqui, velho Que merda é essa? O bagulho do ravanho de novo? Não, eu dei spawn nos negócios que fica me jogando bola, mano Ô, louco Joga bola Taca, taca essa bola nos outros, ravanho Ô, ravanho Não dá Ela tá mirada pra mim Que bola? Eita, Jesus Cristo Amei Não dá, mas bola mó estranha aqui O fu... Ele me chamou aqui no... O cara me chamou aqui no at, hein É seu pai? Ele mesmo É seu pai É ele mesmo Ele tá perguntando aqui Ele sabe o que estão falando dele Ele tá perguntando O que estão falando de mim nesse... Nesse... Nesse tal dia do coffee Ele tá nervoso É louco Ele tá nervoso Ô, é metom, hein, mano O pai dele é... Periferia pura, ravanho Não vou nem brincar com vocês mais, não, Inê Eita Quer ser meu amigo, Inê Quer ser meu amigo, mano Agora quer ser meu amigo, né Que que eu falo que aconteceu na praia? O que? Quer que eu falo, cês dois aí? Que que aconteceu? Ô, Inê Para de rolar minhas cartas, Inê Seu babaca Nossa, é bêbado Ele jogando truco bêbado Pelo amor... Não, não Opa O Inê Ele olha a carta Toma, meu Bebe, toma O que? Você fica bêbado, ravanho Eu não Eu não? O Inê acabou de aguentar aí, ó Inê Você fica quieto Que isso, mano, que feio Olha lá, ele tá me atacando, o que é isso? Que feio, velho Vou ficar quieto, Inê Nossa, é uma ravanha de cachaceira agora É teu zolé, mano Não, não é que eu sou cachaceira Sá ravanha, filhão Eu vou ganhar, moleque É, não é que cê é cachaceira Cê é canabrava Que que cê é? Poxa Cê é canabrava Ai O Ravan vai ganhar Só vai Não vai, não Não vai, não Não vai, não Não vai Ataca ele Ai Vou ganhar Não vai dar Não vai dar Inê peguei, ele peguei Pera, 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 Edu Pera, 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 pera Tchau Aonde? Aonde? Ele colocou Aqui, ó O Inê acabou de colocar Não, não, não valeu Você não chegou no bagulho Você não clicou É mesmo, é mesmo Cê não colocou Cê foi burro Cê foi burro mesmo, rapaz Por quê? É, cê tem que subir no altarzinho ali, ó É, rapaz Agora cê tem que quebrar Agora cê tem que quebrar Ah, filh, cê não vai ganhar mais não Agora cê tem que quebrar, Lucky Block Ó aqui Ó Lucky Block lá, ó Ó lá bonitinha lá te esperando Ah, então cês é Cês é o quê? Cês é ladrão Não, não é ladrão Esse aqui é o justo pelo justo Ô Inê, tem Lucky Block no seu caminho aqui Do seu lado É, fechou Tô vendo cê colocando Tem um, tem um bagulho lá no vod Lá te esperando Opa, pera aí Opa, que errou aí? Aconteceu aí Ah, eu vou atrás batendo Só vai, vou quebrar e vou ganhar É mesmo, é mesmo Pera aí, pera aí Ele vai quebrar e vai ganhar Jesus Não Matou Matou, mano Boa Boa No último segundo Ô, o cara me coloca Lucky Block Eu vou ganhar Eu vou ganhar O cara me colocou Lucky Block No meio do meu caminho aqui, mano No meio dos dois caminhos Olha aí Não rouba ou não rouba? Não rouba demais Aqui não vai ter como passar não, véi Mano, cês não vai passar mais Cês não tá entendendo Cês não vai chegar nem perto aqui mais O negócio Poxa, eu buguei Não Vai embora Vai embora Demorou então Pra você Deixa eu... Deixa eu chamar o... Chamar no rádio aqui Ah, que jeito que eu vou passar se não tem passagem? Não tem passagem? Tem passagem? Não tem como? Tem passagem na polícia Ah, assim não vai ter problema Tem passagem de ônibus? Tem passagem aí? Não, eu... Pai Olha lá Não pode ganhar essa agora não Não Pera... Agora vamos fazer aqui um negócio pra vocês passarem Vou deixar vocês passarem Mas contando que vocês cante uma música que tem a palavra pai 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 Papai, você é amor É o... É doli, é doli Sai! Eu cantei Doli não vale Doli não vale Tem que ter pai Tem que ter pai Tem que ter... Várias danadinha no contatinho do pai Ih, Rabanha Ah, moleque Aqui, sai Sai daqui Cês não vai passar não Eu cantei Não, não vale Eu tô na mão mano, ó Mata ele Boa Tinha cantado essa música antes Rabanha, cante... Cante uma música que tenha... Que tenha... Chocolate na... Na música que eu te deixo passar Chocolate... Eu não sei mano Uau... Eu ainda vou ganhar Eu ainda vou ganhar Tem muita só que... Alô... 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 Opa, pera aí que eu não sou do argin não Chocolate com pimenta O que é isso aqui? Pera aí Pera aí Pera aí Isso aqui tá errado, velho O que? Olha aí O cara do traficão ganhou... 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 Acontece né Vamos fazer assim Se você gostou do vídeo então Deixa o like A gente tá indo embora aqui ó Então Eu vou dar tiro em todo mundo Igualzinho o pai do nenê É nóis Valeu, falou e fui! Tchau Tchau Tchau